Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma receitinha aqui do canal e hoje eu te ensino a fazer esse pavê de limão maravilhoso. Então aqui nós temos leite condensado e limão e vou misturar os dois. Essa receita é muito simples, dá até para criança fazer. Então se você é criança aí, fala assim, mãe hoje eu vou te ajudar, vou fazer a sobremesa. Então pega os ingredientes e vamos lá fazer, tá bom? Mas sempre com a sua mãe por perto. E se você for adulto, não souber, não tiver muita experiência na cozinha, faz essa, que eu tenho certeza vai agradar todo mundo. Todo mundo vai falar, nossa que maravilha, foi você mesmo que fez? Então vai por mim, tá bom? Aí olha, misturei muito bem, tá? Tem que misturar para agregar bastante. E o limão vai reagir com o leite condensado, vai dar uma engrossada, vocês vão reparar. E você vai falar, ai Cláudio, eu quero uma receita, eu quero um sabor diferente. Faz com o suco de maracujá concentrado, fica ótimo também. E lembrando, os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo no YouTube ou lá no blog, passa lá e confere. E se você falar assim para mim, Cláudio, quando tem receita aqui no canal? Eu te falo, pode se inscrever? Vai por mim, porque tem receita nova toda segunda, terça, quinta e sexta, tá bom? Ó, misturei tudo direitinho, reservei. Eu peguei aquele bolo pronto, tipo puma, bolo puma. É, peguei de chocolate. Se você quiser pegar de limão ou de outro sabor, de abacaxi, pode pegar que fica maravilhoso também, tá? Eu gosto de chocolate, porque eu gosto muito da combinação do doce do chocolate com o limão. Fica uma delícia. Vou cortar em fatias bem fininhas, tá? Lembrando, se você for criança, corta com uma faquinha sem ponta, tá? E com muito cuidado para não se cortar. E aí, olha, deixei direitinho ali do lado, fui cortando, cortei o bolo inteiro assim, fatias fininhas, tá? Para não ficar uma coisa muito grosseira. E aí, numa travessa, eu vou colocar um pouco do nosso creme. Olha como o creme engrossou, gente. Não ficou muito bonito? Olha, pegou consistência. Então, isso é por causa da reação do limão com o nosso leite condensado, tá? Coloquei, espalhei delicadamente, para ficar bem bonito a nossa sobremesa. Por cima, a gente vai colocar as fatias do bolo. Se você quiser molhar esse bolo, recomendo que faça uma caldinha mistura de água, açúcar e baunilha. Essência de baunilha, tá? Fica uma delícia. Mas eu preferi não molhar. E eu fui intercalando camada do nosso mousse e camada do bolo. E assim por diante. Eu acelerei para não ficar enjoativo para vocês, mas é só ir fazendo tranquilamente, tá? E também, se você quiser fazer com outra coisa, pão de mel, fica uma delícia, biscoito, você escolhe, tá? Use o que você tiver em casa. Por cima, eu finalizei com um bolinho assim esfarelado. Mas se quiser, pode pôr um chocolate derretido, uma ganache. Fica a seu critério. E leva na geladeira para gelar por umas três horinhas, tá? E aí, vocês vão ver essa sobremesa. Gente, vale muito a pena fazer. Se você já está gostando da receita, deixa aquele like aqui para a Cláudia. Compartilha com todo mundo, com seus amigos no WhatsApp, com seus amigos no Facebook, tá bom? E olha de partinho para vocês essa receita. Um super beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau! Tchau!